Música Brejetuba, capital estadual do café arábica, cidade do maior café do mundo. Com grande potencial turístico, conta ainda com um governo forte e comprometido com o desenvolvimento do município. Renovamos toda a frota de veículos e a patrulha mecanizada. Música Para incentivar a cafeicultura e a produção de cafés especiais, realizamos simpósios, premiações de café e implantamos despolpadores em várias comunidades. Na educação, estamos entre os 10 melhores do estado, investindo cerca de 35% da arrecadação municipal. Realizamos capacitação dos profissionais, garantimos merenda escolar de qualidade, transporte universitário gratuito e melhoria na estrutura física das escolas municipais. Trabalhando a cada ano para elevar nossos índices e garantir uma educação de excelência. Com a necessidade de melhor mobilidade, investimos em pavimentações, construção de pontes e bueiros. Já na área de saneamento, executamos melhorias no sistema de abastecimento de água nas comunidades. Drenagem, rede de esgotamento sanitário e fossas sépticas. Brejetuba ainda conquistou outras importantes obras, como a telefonia móvel com internet 3G em São Jorge. Um padrão educacional que reflete o orgulho para a educação brejetubense, pode ser visto nas escolas do município. São 14 unidades escolares que atendem crianças e jovens com alto padrão de qualidade. Métodos pedagógicos inovadores na educação infantil, como a implantação do sistema de ensino Aprende Brasil. E ainda temos a preocupação em manter a estrutura física de todas as escolas em excelentes condições. Saúde preventiva como prioridade. Saúde especialidade como realidade. Uma vez que o município conta com total cobertura de atendimento e atenção básica, além de 15 especialidades médicas. As estradas vicinais recebem toda a atenção com alguns trechos ensaibrados. Nas vias urbanas tivemos a implantação de pavimentação asfáltica nas ruas do entorno da Unidade Básica de Saúde, Cresce e Apai. No loteamento Badaró, segunda etapa. No bairro Sertãozinho. E nas ruas das vilas Cedro e Amizade, totalizando 24 mil metros quadrados de asfaltamento com sinalização. Foram realizadas ainda melhorias sanitárias no bairro Sertãozinho, além da construção de duas pontes no Corrego Vargem Alta e uma ponte em arco na sede do município. Grandes avanços na assistência social. Atividades esportivas, oficinas culturais, programas sociais e capacitação para o mercado de trabalho contemplam de crianças a melhor idade. Brejetuba possui uma política séria de preservação ambiental, como a criação do Parque Municipal Berra Onça. Economia forte, em franco desenvolvimento, com políticas de incentivo à produção de cafés especiais, através da realização de dias de campo, do Prêmio Café Sustentável e aquisição de equipamentos modernos para a sala de prova de café. Realização de campeonatos municipais e incentivo à prática de diversas modalidades esportivas, além da manutenção das instalações físicas e a realização do grande sonho da comunidade. A construção de arquibancada, vestiário e iluminação no Estádio Urbano Tristão. Para fortalecer a cultura e o turismo, realizamos anualmente o Festival do Maior Café do Mundo, que reflete a paixão de Brejetuba pelo produto que move nossa economia, com aroma e sabor indescritíveis, que é possível experimentar durante a coagem do Maior Café do Mundo. É assim que Brejetuba trabalha, com responsabilidade, transparência e dedicação. É assim que vive Brejetuba. A cada dia uma nova conquista, cada vez mais sonhos se tornam realidade. Uma cidade cresce quando os recursos públicos são aplicados com seriedade, quando as obras e investimentos realizados resultam na melhoria da qualidade de vida dos seus moradores. Em Brejetuba é assim. Só nos últimos dez vezes, foram mais de 30 milhões de investimentos em infraestrutura, com a construção de importantes obras, algumas já inauguradas. Ampliação e reforma do CEMEI Professor Ivone Maria do Carmo Bruns. Pavimentação e drenagem em Alto Silveira e nas Vilas Cedro e Amizade. Ponte de concreto na Fazenda Leogildo e em Vargem Alta. Galeria no bairro Uliana e em Alto Silveira. Iluminação de LED nos bairros Centro Trabalhista e Uliana. Construção da Quadra de Pinheiros. Construção do Centro de Referência de Assistência Social. Reforma e ampliação da Prefeitura. Em Brejetuba, por onde se passa, é possível ver as marcas do progresso vivido pela cidade. Pavimentação em Brejalbinha. Revitalização da Praça Celestina X Tabadaró. Pavimentação e drenagem nas ruas no entorno da Praça Celestina X Tabadaró. Construção da Capela Mortuária. Construção de um calpão em aço na Escola Família Agrícola. E ainda temos muitos projetos que já foram licitados e em breve serão iniciados. Pavimentação da Avenida que liga o bairro Trabalhista ao bairro Uliana. Construção de pavilhão no Centro de Eventos Cafezão. Contamos com 100% de cobertura na Estratégia de Saúde da Família. Com muitos trabalhos de prevenção e com programas de saúde da família, que juntamente com ações efetivas de combate ao novo coronavírus, fizeram com que Brejetuba se destacasse. Ainda comprometida com a saúde do povo brejetubense, foi realizada melhorias no pronto atendimento. Com aquisição de gerador, ar-condicionado, autoclave e raio-x digital. Realizamos também a terceira-feira de saúde e cidadania de Brejetuba. Na educação, mesmo diante da pandemia, os profissionais não têm medido esforços para que as atividades que agora contam como carga horária letiva alcancem todos os alunos da rede municipal. Professores, pais e alunos têm enfrentado com maestria o desafio da nova forma de aprender e ensinar. Com uma agricultura forte, Brejetuba se destacou na Feira Internacional do Café de Belo Horizonte, premiada como o segundo melhor café do Brasil, mostrando todo o potencial econômico da cafeicultura do município. É de pessoas de boa vontade e de uma administração transparente que o município necessita para construir uma história de desenvolvimento e progresso. Assim é Brejetuba, uma cidade de alma, com um povo forte, uma administração competente. Prefeitura Municipal de Brejetuba, fazendo mais e melhor para todos os brejetubenses.